O homem residia na rua Doutor Maninho, bairro Anápolis. Tratava-se de Enio de Oliveira Gomes, de 40 anos. Populares avistaram o corpo e chamaram a polícia. A princípio, não foram identificados sinais de violência na vítima. Os bombeiros também foram acionados e fizeram o resgate do corpo. Nós fomos acionados pela equipe da polícia militar, que se encontrava no local, para apoiar em uma ocorrência que se tratava de encontro de cadáver em local de difícil acesso. No local, realmente, chegando ao local, a gente encontrou uma vítima do sexo masculino, em decúbito frontal, dentro de uma galeria, que em termos de água era bem, bem, muito pouca água, 10, 15 centímetros de profundidade, mas a galeria em si realmente tinha uns 2 metros de altura, então se tratava de um local de difícil acesso. A gente, utilizando técnicas de salvamento, a gente conseguiu adentrar a galeria e, utilizando a vestimenta correta da nossa roupão sanitária, porque era um local insalubre, a gente conseguiu descer e fazer a retirada e entregue para a perícia, para os trabalhos práticos. Durante o resgate, os bombeiros avaliaram as condições do corpo encontrado. De pronto, a gente pode afirmar que há indícios que ele tentou fazer a transposição de um muro. Esse muro, como era um muro só de tijolos, não tinha vigas, ele se quebrou e essa vítima teve essa queda de aproximadamente 2 metros de altura. No momento, a gente encontrou a vítima, ele tinha um corte, um supercílio, mas nada assim mais grave, era um corte superficial. Então, falar qual a causa, assim, é complicado. Só a perícia e depois os trabalhos periciais lá mesmo.